A melhor situação para o narrador, a melhor situação é o equilíbrio, é o equilíbrio. E este equilíbrio não nos impede de gritar um gol com uma colocação de voz, com uma vibração maior do que um outro gol. Ou pela beleza do gol, ou porque aquele gol está decidindo, mas nós temos que confessar aqui o seguinte. Se nós estamos transmitindo um jogo no Morumbi contra o São Paulo, se nós estamos transmitindo um jogo de lá, e como aconteceu quando o Baltazar deu o primeiro título de campeão brasileiro para o Grêmio, marcou aquele gol, evidentemente que se o São Paulo tivesse feito o gol antes ou depois, eu não ia vibrar. E por quê? Porque eu estou falando para uma audiência que está no rádio sofrendo, torcendo e tudo mais, e eu tenho que manter esse ouvinte ligado comigo porque eu fico solidário com ele. Então, isto é muito fácil da gente fazer. É a mesma coisa que a seleção brasileira, jogando com a Itália, por exemplo, e os meus avós foram italianos, meus pais filhos de italianos, e eu neto de italianos. Mas quando nós enfrentamos na Espanha a Itália, Olha, atrás de nós tinha uma bancada de narradores italianos, jornalistas italianos, e cada vez que a Itália fazia um gol, eles berravam. Quando o Brasil fazia um gol, eu me virava para eles, esquecia o campo. Gol! Era uma guerra entre a bancada da rádio gaúcha com a bancada dos italianos. Então, isso também, imagine numa Copa do Mundo eu começar a exaltar, quer dizer, para mim o gol é um gol que tem menos vitamina, entende? Onde é que está o problema? O problema está no granal. O problema está no granal. Por quê? Porque você aí tem que assumir uma posição de equidistância. Olha, eu tive uma sorte. Hoje, eu narrei 35 anos de granal. Eu até fiz aqui um levantamento, até fiz aqui um levantamento, se por acaso surgisse isso, que a gente poderia ver, né? O meu primeiro granal foi em 1961, que por sinal, eu estava na radiodifusora, me deixou numa angústia terrível, porque eu estava escalado para narrar o meu primeiro granal da carreira e, de repente, explode a legalidade. Explode a legalidade. Brizola vai para a frente do palácio, Brigada se instala com ninhos de metralhadora em cima do palácio até que o presidente João Goulart, que estava na China, chegasse aqui, porque Jânio Quadros tinha renunciado. E aí, era quinta ou sexta-feira, eu digo, pô, mas e o granal? Não vai ter granal? Veja só, um debutante de granal está aqui aflito. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, adiaram o granal e só aconteceu quarenta e cinco, cinquenta dias depois. Esse foi o meu primeiro granal. Veja só o sofrimento meu. Agora, de 1961 até 1995, 140 granais em trinta e cinco anos. Este é um recorte que dificilmente alguém vai alcançar. E durante estes cento e quarenta granais, eu não tive dúvida nenhuma de assumir a posição de fazer a festa do que ganha. Eu fiz a festa do vencedor. Eu assumi que eu tinha a obrigação de fazer a festa do vencedor, até mesmo porque os que estavam no rádio perdendo o jogo desligavam o rádio. Já não queria mais ouvir nada. Então, esta foi uma administração que eu fiz. E aí, todo mundo diz, não é possível não ser gremista ou colorado. É possível, sim. Porque a minha infância toda foi em Santa Catarina, ouvindo a Rádio Nacional. Eu era Vasco. E era Palmeiras em São Paulo. Meus dois times de botão. Eu não sabia que existia granal. Quando eu cheguei aqui com 18 anos, é que eu descobri que tinha granal. Quer dizer, eu não fui vacinado, não tive infância. E isso também me ajudou muito a este equilíbrio.